Que forno e brasa, eu quero o que? Eu quero tudo. Olha que mesa bonita, tá vendo? Vinagrete, arroz, macarrão, maionese, prato bonito e a carne de sol está deliciosa. Tá no ponto como eu gosto. Bárbara, você não para de comer, hein? Tem que comer, né? Pra ser ativista social, lutar por todas as coisas, tem que comer, né? Então... Pelo que você luta aqui em Cajazeiras? Saúde, educação, transporte e, na verdade, direito de todos. E a gente lutou muito pelo hospital municipal, por ele ser construído. Hoje ele é porta fechada. E eu até concordo, porque se as pessoas sentem uma dor de cabeça, vai para o hospital municipal. Se sentem uma dor de cabeça, vai para o helário. Se sentem uma dor de cabeça, vai para a emergência da 8. E, infelizmente, termina sobrecarregando os hospitais. Existe as UBS, existe o esporte de saúde. Então, em vez das pessoas estarem lotando as emergências, tem que ir realmente para a atenção básica. Então, eu concordo que o hospital municipal tem que se manter de porta fechada. Qual é o grande grito hoje de Cajazeiras em busca de melhorias? Passa por onde? Rapaz, eu acho que a questão da violência está em todo o Estado, né? Mas eu acho que a questão do emprego, eu acho que esse é um grande problema. Porque transporte, educação, está no país inteiro, entendeu? Então, eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. Agradecer a vocês que dão a oportunidade de a gente falar. Mas eu acho que todo mundo, junto, lutando por uma coisa só, eu acho que a gente tem que diminuir com o preconceito. E aí a gente vai continuar lutando e continuar no caminho certo, Cacimiro. Eu acho que é isso. É verdade. Vamos voltar aqui. Deixa eu mostrar. Está chegando mais cá. Rapaz, que delícia, viu? Eu queria tanto que tivesse comida para todo mundo, né? Seria tão bom se todo mundo tivesse a oportunidade, né? No Brasil, com tanta gente passando. Mais um dia a gente chega lá.